E a gente ama uma música em sintonia, assim, eu gosto dessa música demais, e ele também, aliás, ele trabalha com o compositor. Quero chamar a Heron Coelho para cantar comigo, alta uma aplausa. O cara é um japonês, não é de isso, não é de isso. Não é normal o cara sem japonês, ele é. Não, ele também é na casa. Vou deixar de ver se o mais... Obrigado. A noite no vazio, a noite apagada, alta madrugada, noite azul do rio, a noite azul do rio, a noite apagada, coração cansado, desequipo parado, flor da minha alma. Lula azulado, a raia do dia, onde o teu amor se for, que eu nem vi passar, combinado, se esse é o teu caminho, esse é o meu passado, teu olhar tão frio, teu jeito aprendido. A fluência é a noite, tudo apagado, pausas despedidas, pausas despedidas, pausas despedidas, pausas amassadas. Tá raiando o dia, tudo combinado então. Música 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 Música